Olá, está começando mais uma edição do URN TV Informa. Estudos preliminares feitos nos Estados Unidos e na Escandinávia indicam que a vacina bivalente é mais eficaz contra a Covid-19. A eficácia do produto mais recente, quando usado como segunda dose, chega a 80% antes 65% da inicial. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária discute hoje se mantém a obrigatoriedade de máscaras em aviões e aeroportos. A medida é um pedido feito pelo Conselho Federal de Medicina, baseado em uma revisão de estudos internacionais publicados na Cochrane Library, cuja conclusão inicial é de que a proteção facial não teria impacto significativo. O Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1 com base em dados oficiais, repassados pelos 26 estados e pelo Distrito Federal, que foi divulgado nesta quarta-feira, apontou que o número de assassinatos no Rio Grande do Norte caiu 4,9% em 2022. O URN registrou 1.110 mortes violentas no ano passado. Já no ano anterior, o número foi de 1.157 assassinatos. E essa foi mais uma edição do URN TV Informa. Até logo!